Vamos receber o juiz de direito Romero Feitosa. Boa tarde, meu nome é Romero Carneiro Feitosa, eu sou juiz titular da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital e tenho a honra, a satisfação, acima de tudo, a alegria de celebrar os casamentos civis de João Pessoa, fazem quase 25 anos, já com mais de 100 mil casamentos celebrados durante esse período, em uma série de cerimônias que se repetem toda quinta-feira, hoje essa é a quarta cerimônia do dia, eu tenho mais três cerimônias, hoje faremos sete, um mínimo de seis cerimônias toda quinta, o máximo de nove cerimônias, e eu sempre repito da satisfação e da alegria de celebrar o amor, como eu gosto de dizer. Eu sou romântico, romântico exagerado, profundamente apaixonado pela minha esposa e sempre faço de todas as cerimônias que celebro, já cheguei a fazer uma cerimônia onde casei 199 casais e já celebrei 299 casamentos numa quinta-feira só, e realmente é de muita satisfação celebrar os casamentos. Eu creio verdadeiramente que viver ao lado de quem se ama é a forma mais sublime de se realizar, de se concretizar, o destino que o Criador nos reservou quando aqui nos colocou, que é o de sermos felizes. Para mim, viver casado com quem eu tanto amo é realmente expressão máxima de felicidade na minha existência até ano. E eu gosto muito de falar que felicidade nem é mercadoria, nem tampouco loteria, nem se compra, nem se ganha. O que se compra é conforto. Roupa boa, casa boa, um carro bom, que muitas pessoas às vezes confundem com felicidade. Isso é conforto, não é felicidade. Felicidade é construção, é um esforço que se tem para que a gente se realize plenamente. Aos que dizem que o dinheiro compra é tudo, eu gosto de dizer que é um ledo engano. Felicidade se constrói com gestos verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos e imorredosos, vividos a todo instante, demonstrados a quem a gente ama. Felicidade se constrói com decisão, com atitude, com gestos. Gestos de atenção, de compreensão, de respeito, de carinho, de renúncia, tolerância e paciência. Eu gosto sempre de dizer que esses três modos de viver e de agir na convivência comum são os pilares de uma convivência harmoniosa. Se a gente conseguir, durante a nossa vida em comum, viver demonstrando sempre gestos de renúncia, tolerância e paciência, temos tudo para concretizarmos a felicidade plena em nosso casamento. Ocorre que, muitas vezes, falta senso a algumas pessoas. Eu tenho notado que as pessoas estão deixando de ter compromisso de responsabilidade. quando nós casamos, nós assumimos, por esse amor, por esse desejo de ser feliz, convivendo com quem a gente ama, a responsabilidade em fazer essa pessoa feliz. E, na verdade, ao meu ver, esse é o segredo da felicidade no casamento. É a gente mais se preocupar com a felicidade de quem a gente ama do que com a nossa felicidade própria, vivendo esse compromisso com responsabilidade, vivendo esse compromisso com respeito, com atenção. Eu gosto, hoje mesmo, para exemplificar o que acontece hoje no dia a dia, em vários aspectos, inclusive nos casamentos. hoje eu tive uma questão, eu comprei uma televisão numa loja da Gui João Pessoa, na Ferreira Costa, e ela veio, quando eu recebi, ela veio com defeito de fabricação, um problema. E eu disse, vou ter um aborrecimento, vou ter que entrar na justiça, mas o que eu fiz? Embalei novamente, deixei no mesmo canto que recebi, e fui à loja, e consegui resolver. Compromisso, compromisso e responsabilidade de quem me atendeu, Albaneide e Dara, duas funcionárias, que tinham compromisso e responsabilidade. E eu fiquei muito satisfeito, realmente, nisso. E, no casamento, a gente tem que agir dessa forma. A gente não pode, de repente, jogar fora a nossa felicidade por conta de uma aventura, de uma responsabilidade. devemos honrar o compromisso que estamos fazendo hoje. Hoje, para mim, é um dia muito especial. A quinta-feira é um dia muito especial, onde eu celebro o amor. Na minha vida, o dia do meu casamento foi um dos dias mais importantes e foi o mais feliz da minha vida. E hoje, para vocês, eu tenho certeza também, é um dia muito importante, que ficará marcado para todo mundo. e eu sempre digo isso, o segredo da felicidade é a gente mais se preocupar com quem a gente ama do que conosco mesmo. e eu gostaria agora de pedir licença a vocês para ler a letra de uma música que, na verdade, é um soneto ao amor, que é Chega de Saudade, de Vinícius de Moraes, que começa assim. Eu sempre trago letras de músicas, sonetos e poesias para ler ou para declamar. Algumas eu declamo porque as tenho decoradas, mas outras, eu preciso dessa, eu não tenho decorada. E começa assim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Dê-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer. Chega de Saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia. Que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem perfil. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não há paz, não há beleza, é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. É isso. A gente precisa ter esse compromisso porque quando perdemos a pessoa que tanto amamos e com quem somos casados e vivemos, nós iremos sofrer. E pra que nós não sofremos, eu desejo a vocês, do fundo do coração, que vocês consigam, vivenciando o significado dessas palavras, conseguir concretizar a felicidade para todo você. Meus parabéns e muito obrigado. Eu gostaria agora de indagar a vocês que acorreram a esse cartone com o intuito de se unir em matrimônio, se é de livre e espontânea vontade que vocês o fazem. Sim ou não. Podem ligar o microfone e responder, por favor. Sim. 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 Sim, senhor. Sim. Sim, senhor. Eu tô acabando quem já se mandou, seu juiz. Tá ligado. Acho que a gente tá ligado. Todos responderam sim. Muito bem. Então, de acordo com a vontade que acabai de manifestar perante mim de vos receber sem casamento é com muita alegria no coração que eu, em nome da lei, vos declaro casados. Podem se beijar e vamos festejar a data de hoje para todos sempre. Felicidade a vocês e muito obrigado. Obrigado.